Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo additionally Termina comigo antes Sista pra você eu sou gentil Termina comigo antes ... ... ... Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Tá saborizando No caralho da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram durmi E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Galera da palestra Canta comigo Saí E descei o rumo Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul E quando a noite Tá saborizando E a dama da noite Tá saborizando O caralho da aurora O caralho da aurora O caralho da aurora Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na boa da noite Na boate azul Todos amantes Já adormeceu E todas as palavras Já se calaram Já não existe um mundo Em que se perderam Nem as madrugadas Em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Junto nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o meu estilo Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absurdo E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Muito obrigado Deus abençoe E deixar que amanhã Junto nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te abraço Muito obrigado Deus abençoe Que meu corpo encontre seu corpo Por um minuto Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo No prazer absurdo E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei E assim quando eu te vejo Que mude o luxo Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Obrigado, obrigado Muito obrigado Rapaz, Beto, que hoje tá animado, hein? Cuida de mim Que eu cuido de ti também É claro, mais bem E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo do beijo Amor na distância Tá com muita saudade De que me ama Com felicidade Prova Que me ama Arruma para e deixa embora Pega o guanapara e vem Pega o guanapara e vem E vem se juntar com você Pega o guanapara e vem Se pega, pega o guanapara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o guanapara e vem Pega o guanapara e vem Pega o guanapara e vem E vem se juntar com você Pega o guanapara e vem Pega o guanapara e vem Pega o guanapara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Muito obrigado, muito obrigado Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você No outro gole Na bebida Sem nota Embringagado Desiludido O som no talo Ouvindo o tarcísio Quando bate a saudade E vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tô me cantando na minha duela Vai aí Vou parar de te ligar Mas sou bloqueada de tudo na vida dela Só é de proteção de tela E tô me cantando na minha duela Vai aí Eu já aprendi de tudo Pra tirar você de vez Na minha vida Mas não dá Mas não dá Toda vez que eu lembro de você Eu tô me cantando na minha duela Eu tô me cantando na minha duela Eu tô me cantando na minha duela Muito obrigada Muito obrigada Vontade de te ligar Mas sou bloqueada de tudo na vida dela Só é de proteção de tela E tô me cantando na minha duela Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tô me cantando na minha duela Vontade de te ligar Mas sou bloqueada de tudo na vida dela Só é de proteção de tela E tô me cantando na minha duela Vinhamos ao Viminou e de Shopping Park Que te dorme Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar Chego a pensar Que você se esconde Na minha paixão Se é pra voar Pensamento distante Eu me pergunto O que foi que fiz? Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo feliz Você deve estar Com medo de Corrar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol Eu vejo o sol Se afastando do horizonte Eu vejo você Que se escondeu de mim Não sei porquê O amor que era tão grande Enquanto assim Enquanto assim Você deve estar Você deve estar Com medo de Corrar Que seu amor Por mim acabou Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar O amor A gente sente O amor O amor O amor O amor Por mim acabou O amor Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar O amor O amor O amor O amor O amor Quando acabou Quando o encanto Da paixão Sumiu Oh O sentimento Que só meu coração Descobriu Oh Oh Você deve estar Com medo de Encontrar Que seu amor Por mim acabou Por mim acabou Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Amar Tem medo Tem medo De Contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Arruma Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Porque esse bebezinho aqui é todo seu Porque esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Porque esse bebezinho aqui é todo seu Porque esse bebezinho aqui é todo seu Muito obrigada pra toda a galera que tá contribuindo, tá bom? Chorei, chorei Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só uma ilusão Que não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o calhado E te deixar na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias Viremos em nome de marketing paulista Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar Aposto que um dia você vai voltar Que não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixar na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara vai me dar razão Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só uma ilusão E que não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o calhado E te deixar na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias Muito obrigada, muito obrigada Levar a mulherada lá pro meu peito Muito obrigada, Deus abençoe E depois para agradar E depois para agradar Parará, parará Hoje tem barra, vou fazer o domimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou da mão, quer mais? Já preparei a pasta e a geladeira Da montada de cerveja O ruído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera tapar E a cachaça sube fazer zum zum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Quem tá solteiro vai tirar o pé do chá Que tá solteiro vai tirar o pé do chá Que prazoiro vai emitir Ano, gwahem, réussitei Parará Parará, parará E depois para agradar Parará, parará Muito obrigada de coração, todo mundo Muito obrigada, Gatos Camelô Eu juro a galera das bebidas Todo mundo que ajudou Um beijo, até a próxima, se Deus quiser Um abraço, tchau Parabéns Aí, lembrando, as pessoas que filmaram aí Meu trabalho, filmaram aí a arte Pode postar no Instagram lá Vini Amos, oficial, Vini, NME, Ramos, oficial Valeu, o que mais? Obrigado, pessoal A moça da casa é muito fofa no modelo mensageiro. A moça da casa é muito fofa no modelo mensageiro. A moça da casa é muito fofa no modelo mensageiro. A moça da casa é muito fofa no modelo mensageiro. A moça da casa é muito fofa no modelo mensageiro. A moça da casa é muito fofa no modelo mensageiro. A moça da casa é muito fofa no modelo mensageiro. A moça é muito fofa no modelo mensageiro. A moça da casa é muito fofa no modelo mensageiro. A moça da casa é muito fofa no modelo mensageiro. A moça da casa é muito fofa no modelo mensageiro. Vou fazer minha saideira agora.